Não fala nada Não fala nada Deixa tudo assim Eu não me importo Se nós não somos nem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Te imagino de conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a boca pra você Minha maior ficção de amor Eu te reviei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Pra trazer situações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você não é nada Que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno é Te imagino de conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te reviei Eu te reviei Só pro meu prazer 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 Amém.